sistemas embarcados e sobre a inteligência artificial. E eu vou começar explicando um pouco sobre o que é cada um desses tópicos. Vamos começar pelos sistemas embarcados. O sistema embarcado é também conhecido por sistema embutido e é um sistema microprocessado em que um computador vai estar anexado ao sistema em que ele controla. Um sistema embarcado pode realizar um conjunto de tarefas que lhes forem predefinidas. Ele é usado para tarefas específicas e assim, através da engenharia, é possível que ele otimize um determinado produto e diminuir o tamanho, bem como os recursos computacionais e o seu valor final. Estes podem ser definidos como dispositivos que funcionam como computadores mesmo, que contam com memória, processador, interface de entrada e também de saída, porém com um diferencial que desempenha uma tarefa específica. Diferentemente dos computadores que a gente conhece, os sistemas embarcados possuem uma capacidade de processamento inferior. Ao invés de usar os microprocessadores, eles utilizam os microcontroladores, já que contam com vários periféricos integrados no mesmo chip. Indo agora para a inteligência artificial, a gente pode definir a inteligência artificial como a capacidade das máquinas de pensarem como seres humanos, a capacidade que elas vão ter de aprender, de perceber e de decidir quais caminhos seguir, de forma racional, diante das situações. Uma solução de inteligência artificial, ela vai envolver um agrupamento de muitas tecnologias, como redes neurais, artificiais, algoritmos, sistemas de aprendizado, entre outros, que vão conseguir simular capacidades humanas ligadas à inteligência, como, por exemplo, o raciocínio, a percepção de ambiente e a habilidade de análise para a tomada de alguma decisão. Também vai estar ligada a robótica, ao reconhecimento de voz e visão, entre muitas outras tecnologias. Levando em conta o que a Agda falou, é importante entender que, embora o computador opere com velocidade de nanosegundos, ele é muito mais lento que o cérebro humano, que opera na velocidade de milissegundos, simplesmente porque o cérebro humano consegue realizar um processamento de informações em paralelo. Assim, uma pessoa é capaz de executar diferentes funções ao mesmo tempo, enquanto o computador terá que realizá-la sequencialmente. Um exemplo seria uma pessoa que pode reconhecer o rosto de um familiar em uma festa, enquanto segura um copo e uma garrafa em cada uma das mãos, entretido numa conversa com amigos. Por mais simples que essa atividade pareça, se trata de algo extremamente complicado para a máquina. Nesse exemplo, falamos de reconhecimento de faces, vozes, ambiente exterior, controle de movimento das mãos, análise dos dados, da informação, da conversa e outras coisas. Um exemplo real, muito recordado da inteligência artificial, é o caso do programa Deep Blue, da IBM, que foi usado em 1996 para derrotar o campeão de xadrez, Gary Kasparov. Atualmente, existe um receio de vários cientistas, a exemplo do filme Exterminador do Futuro, de que a máquina venha a se tornar consciente, ou mais inteligente do que o ser humano que a criou e decidiu substituí-lo. Embora isso pareça uma realidade distante, cientistas já falaram sobre desenvolver máquinas com emoções e com QI equivalente a 5.000. Para um grau comparativo, a Albert Einstein tinha o QI de 160. E isso, com toda certeza, será uma revolução sem precedentes. Desencadearia novas profissões ligadas à IA, do mesmo jeito que algumas profissões seriam substituídas pelo IA. Bom, agora eu vou falar sobre a aplicação da inteligência artificial em sistemas embarcados. Então, sistemas alimentados com sensores incorporados podem ser treinados para detectar problemas em potencial quando são alimentados com dados em tempo real. No entanto, uma rede neural aplica muitos algoritmos como uma solução alternativa para lidar com a tarefa em questão. Sistemas embarcados que lidam com a ciência de integração de hardware e seus softwares relacionados em escala nano podem ser usadas para aplicar técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquinas, que são apenas teorias e conceitos. Por exemplo, um robô no sistema embarcado, com chips, sensores, e rodando um software que pode executar um IA, e tarefas de aprendizado de máquina, como localização de caminhos, detecção de faces, agregação de dados ambientais, etc. Agora eu vou falar sobre três aplicações em geral de inteligência artificial embarcada, que é na fabricação e na indústria 4.0, pode ser aplicada em inspeção de defeitos, rastreamento de ativos, dentro e fora de uma fábrica conectada, inspeção de ativos de produção, e todos exigirão alguma combinação de sistemas embarcados e inteligência artificial. A segunda aplicação é em veículos autônomos e robótica, que, então, continuarão a contar com a visão computacional alimentada por um IA para interagir com a segurança com o seu ambiente. E a terceira e última aplicação é no aprimoramento de segurança. O reconhecimento de objetos, reconhecimento de pose, processamento de áudio e vídeo, segmento de objetos e reconhecimento facial, que tornam-se, assim, muito mais fáceis num sistema embarcado compatível com inteligência artificial. Então, agora a gente vai passar um vídeo que... que é de um sistema de visão industrial, que é do... que é desenvolvido por... na verdade, é um sistema de visão industrial desenvolvido por uma empresa brasileira. É um vídeo curto de um minuto. 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 E aí E aí João Paulo, precisa ligar o microfone não, só mostrar o vídeo e dar o play. E aí Vocês estão vendo a tela? Sim. Agora saiu. E aí 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 de modernizar o uso da inteligência artificial, é uma maneira de modernizar isso, essa questão dos procedimentos repetitivos e as falhas, e colocar os esforços dos funcionários em trabalhos mais complexos. Outro ponto é a otimização da comunicação, tanto a comunicação interna da empresa entre os funcionários, quanto a comunicação externa da empresa. No meio do desenvolvimento de aplicativos para isso, e a redução do tempo, porque vai diminuir essa questão dos próximos trabalhos repetitivos e burocráticos. O ponto negativo, agora falando dos pontos negativos, como vocês podem ver na imagem ali, o desemprego é um deles, porque se está empregando uma máquina para fazer trabalho, obviamente muita gente vai ser demitida, não vai precisar de tanta gente como antes. E outro ponto negativo é que é uma tecnologia nova, então ela traz muitos questionamentos éticos e morais. Aí, como vocês podem ver no slide, eu botei mais outras duas imagens, que além disso, a inteligência artificial, de certa forma, proporciona também essa comunicação a nível global. Eu vou falar sobre os custos de implementação, mas eu não achei muita coisa sobre isso, não. Geralmente, para ter esse tipo de tecnologia, é preciso fazer um orçamento diretamente na empresa. E esse tipo de mercado, ele não é muito vasto no Brasil. Existem apenas algumas empresas especializadas nisso. Uma delas é a Mivizia, que foi o vídeo que eu mostrei, que é um sistema de visão industrial. Mas, a gente vai ressaltar aqui, obviamente, que à medida que a tecnologia é desenvolvida, mais limitada ela é, por conta dos preços, e também pelo próprio governo, porque à medida que uma tecnologia é muito desenvolvida, ela é, cara, eu não cheguei à conclusão disso ainda. Então, é isso. Terminou? Tinha mais um slide lá, não? Eram as referências. Certo. Eu vou parar a gravação, tá bom? Tinha mais um slide lá, não? Obrigado.